Tchau, tchau. Eu trato isso daí, né? Psicólogo, psiquiatra, então tem tudo isso e a tendência de todo mundo é sempre querer fugir, né, cara, do tratamento, né, cara? Sim. Mas, cara, a verdade até é isso aí, tem bastante gente ouvindo isso aí, então, falando bem sério, assim, cara, o cara que tem ansiedade, o cara que tem depressão, não é nem um pouco diferente de um cara que é hipertenso, de um cara que é diabético, o cara tem uma disfunção e você tem que tratar, cara, ponto. Ah, mas o medicamento, isso, cara, conversa com o teu médico, ajusta, o que não dá é você ficar sofrendo por causa de uma doença porque, putz, fulano acha que eu não preciso tomar remédio, porra, eu não... Aí você fica criando uma mentira pra você mesmo, entendeu? Sim. Cara, trata o negócio que você vai viver tranquilo, entendeu? É. Nossa, eu falei até, eu comentei até com o Giazinho na época, tudo que eu tive, uma crise dessa porcareia. Tanto que eu, Rafael, a gente ia fazer um podcast meio diferenciado, eu cheguei nos 48 do segundo tempo, na bandeirada eu pulei fora, falei, cara, minha ansiedade tá atacada demais, não vou conseguir e tal, cara, e realmente era uma coisa que tava me fazendo mal. A gente veio aqui, a gente mapeou tudo, cara, tudo. Ah, tudo pronto. Tudo pronto, tudo certinho pra fazer o troço, executar, daí esse aqui pegou e chegou... No dia. No dia, foi no dia. No dia que era pra lançar, sim, cara, daí ele assim, piá, não vou. E foi, o que rolou dele? Não, piá, não vai rolar, eu tô com umas paradas pra resolver aqui, não vai rolar. Eu falei, cara, você é um lazareto, cara, e abandonou eu, abandonou eu. Não, mas é, cara, eu, no meu processo de ansiedade, cara, eu quase abandonei o mestrado na metade, cara. Eu quase abandonei o mestrado na metade. E, cara, o ano que estourou, né, olha isso, o ano que estourou foi 2019. Né, estourou forte. Mas foi o ano que, se você for olhar no motocross, foi um dos anos, eu acho que foi o ano que eu tive mais título. Foi o ano que... Foi o melhor ano dos atletas. Da manhã do treinamento, foi o melhor ano. E foi o ano que, emocionalmente, eu tava pior, sobrecarregado, assim, a pressão, muita coisa. Cara, porque não era só no trabalho, né, não era só com os pilotos. Era no mestrado, era... A mulher sube muito também, cara. Não, mas eu tava, eu tava fazendo a especialização. Ah, não era você. Então, mas de lado pra cá, melhorou ou piorou, então? Melhorou muito. Cara, eu tava fazendo a especialização, eu tava fazendo o mestrado, eu tava com a pressão ali. E, assim, ó, 2019 foi um ano que, na equipe oficial, ele não foi um ano que começou bem. Se você for pegar o retrospecto, não começou bem. Ele terminou bem, mas como ele não começou muito legal, e 2018 foi o primeiro ano de equipe oficial, né, aqui em Curitiba, né, a gestão daqui, que foi a gestão que eu trabalhei. Foi um ano bom, foi um ano melhor do que os outros, mas não foi o que era esperado. Almejado, não era o almejado, né? Uma beleza, meio que rolou um... Óbvio que não foi assim, mas meio assim, não, tudo bem, foi o primeiro ano, agora o segundo ano, vamos botar trabalho aí. E aí os primeiros resultados não foram muito aquilo de lá, né? E era complicado, cara, porque a gente tinha velocidade, ia lá, fazia melhor tempo, tal, boom, corrida, segundo. Pra uma equipe oficial, o segundo, ele não serve, entendeu? Ele não serve. E aí a gente já começou a trabalhar com essa pressão, e aqui trabalhando até vale ressaltar como é que foi com o Franzini, porque 2019 foi um ano que eu e o Franzini passamos o ano inteiro falando assim, falando assim, cara, vamos segurar a pressão a gente e não vamos repassar pros pilotos, que se a gente botar neles... Cara, eles estão lá na pista, eles não podem chegar lá pressionando, então a gente ficou segurando muita coisa. Então 2019 foi um ano que foi muito pancada, muito porrada assim, e mais um mestrado rolando e um monte de coisa. Falei, cara, quando eu percebi, eu já tinha surtado já. Travou. Eu já tinha surtado. Tanto que eu fui no... Muito louco isso, fui no psiquiatra, né? Minha primeira consulta, o cara chegou e falou assim, cara, qual que é teu hobby? Falei, ah, cara, não sei, cara. Hobby? O que que é isso? Não, porque, cara, eu treinei sempre, minha vida inteira, 2019 foi um ano que eu engordei bastante também, e o cara falou, qual que é teu hobby? Falei, cara, não sei. Ele falou, cara, o que que você faz hoje no teu dia que você mais gosta? Falei, cara, eu acho que o que eu mais gosto de fazer é dar treino, cara. E o cara falou, cara, você tem noção de que hoje teu hobby é teu trabalho? Falei, cara, isso aí tá muito errado, cara. E aí foi aí que eu me liguei de que, cara, isso aí tá completamente errado. Não tem uma válvula de escape. Eu não tinha. Então foi aí que eu surtei, aí comecei o tratamento e tudo mais, e hoje tô bem, tranquilo, mas sempre cuidando, né? Como uma pessoa que cuida da hipertensão, da diabetes ou de qualquer outra coisa. Tem que estar sempre cuidando. O meu foi em 2020, acho que não sei se a gente tava fazendo transmissão já ou não. 2020 acho que não ainda, né? Não, eu fiz o canal em 21. É, você deu. É, não. É, na verdade foi depois que eu tive que eu montei o canal, tudo. Mas foi nessa pegada de trabalho também. Porque daí deu um solo com a loja que eu tava montando. Não vou citar nomes aqui, porque é parente. E daí minha filha nasceu. Fala. Fala, fala, por favor, fala. Fala, 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 fala. Daí, o Jeanzinho é foda, cara. O Jeanzinho é do, qual que é o nome lá? O quarta-feira lá era o, que se fazia o quadro lá. Fala que eu discuto. Fala que eu discuto. Fala que eu discuto. Daí, na... Ei, tinha que lançar um episódio do EP do Fala que eu discuto, aí. Não, tem que fazer. Só com perguntas polêmicas pro Jeanzinho. Não faço mais essas coisas. Isso aí não é de Deus. Daí, o Jeanzinho tem muita coisa pra soltar ali. Se abrir a caixinha de Pandora, meu amigo. Se abrir a caixinha de Pandora, meu amigo. Daí, que nem o Nando fala. Vocês não estão preparados pra isso. Você não tá preparado. É, você não tá. Cara, daí... Vocês não estão prontos. Minha neném nasceu em junho, cara. E daí, eu tava fazendo uma consultoria muito foda, assim. Muito boa. E, cara, ganhando... Graças a Deus, ganhando bem pra caramba. Daí, veio a pandemia... Tava na pandemia. Eu perdi o trampo, porque daí os vendedores foram tudo pra home office. E daí, cara, dali pra frente foi só pra trás, parceiro. Daí, foi a hora que... Eu nem sabia que eu tava tendo, na real. É bem esse o lance. Porque você só descobre, normalmente, é, cara... É nos... Finalmente, lá. A hora que transborda, que você fala assim... Nossa, eu nem vinha enchendo. É que a gente não fala, né? É... Eu me lembro em 2018, quando foi, assim, que... Que, pô, explodiu, assim. É... A gente vai aguentando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. A gente costuma guardar as coisas. E chega uma hora que o teu corpo... O teu corpo não aguenta mais, né? Ele começa a reclamar, né? Pra mostrar pra você. Então, você... E, às vezes, você nem percebe. Ah, mudou uma coisinha, mas você... Puta, não tá fazendo nem... Faz nem cócega. Só que foi um sinal ali. Depois que você monta o conteúdo inteiro, aí você fala... Pô, cara, né? Já naquele ano me mostrou. Já tava errando aqui, já. Entendeu? Então, vamos dizer assim... É... É a gente também saber... Dosar. É... Não dosar. É... Ver os sinais. E, às vezes, tipo, igual... Igual... Muitas vezes, é situações que a gente tá de trabalho. Eu sou atleta, resultados, essas coisas. Meu, aqui, ó. Tá ali o teu almejado deathmall, vamos dizer ali. Que você queria tanto. Mas você chegou aqui. Você vai ter que dar mais três passos atrás. Ou contornar aqui pra pegar ele. E a gente... Não, cara. É aqui. A gente, às vezes, consegue pegar. Pega ele. Só que a gente nem... Nem curte o negócio. Então, administrar e saber isso... É... Aprender a curtir o processo, né? É, isso aí. Essa é a parte mais difícil. Sabe quem foi um cara que falou isso aí pra mim uma vez, cara? Uma vez o Kali falou isso aí pra mim. O Kali falou pra mim, assim... Não lembro... Cara, tipo, final do ano, assim... Tipo, a gente tinha acabado de ganhar alguma coisa. E eu falei pra ele. Falei, pô, eu tenho que falar com você. Falei, tá bom. Vem aí na chácara. Falei lá, sentei com ele. Falei pra ele. Falei, cara... Ó, eu tava planejando aqui pro ano que vem e tal. Não sei o que lá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele pegou e falou pra mim, assim... Ele falou assim, mano... Para. Aproveita o que você fez. Ó, comemora. Você ganhou isso aqui, ó. Aproveita esse momento aqui. Entendeu? Porque a verdade é que a gente não comemora as pequenas conquistas. A gente tá o tempo inteiro perto de algo maior, entendeu? Eu sempre dou... E eu falo por mim, cara. Eu não fazia isso. Quer ver uma coisa? Eu, cara, me formei, né? Na faculdade. Falei, não, cara. Eu não vou fazer formatura. Eu vou deixar pra comemorar alguma coisa. Depois que eu terminar a especialização. Terminei a especialização. Falei, não, não vou fazer nada. A hora que eu fizer o mestrado, eu faço alguma coisa. Aí terminei o mestrado, eu estava no meio da pandemia. Mas se não estivesse na pandemia, provavelmente eu também não ia ter feito nada. Entendeu? Então, eu tenho pelo menos essa desculpa. Não fiz uma comemoração do mestrado. Porque eu não podia fazer. Mas a gente tá sempre procurando algo a mais. A gente nunca tá satisfeito. Pra mim, tem sido um processo isso também. Um amigo, uma amiga, não me lembro exatamente. Eu fiz duas corridas esse ano. A abertura do Catarinense de motocross e uma prova local do Chimoguile da Copa Sul Paranaense de motocross. E não tinha um nível grande, absurdo, vamos dizer assim. Eu tava totalmente mal preparado pras duas provas. Não tava no meu... Foi de última hora. Ah, vamos correr. Beleza. Cheguei morto. Enfim. Venci as duas provas, tudo. E aí, tipo, os amigos. Ele falou, cara, você venceu. Ah, venci. Corredinha normal, assim. Aí, um amigo falou, cara, você tem que saber curtir esse momento. E virou uma chave. Ele falou, meu, você venceu. Independente se tava fulano, ciclano. Você venceu. Você tem que... Claro, eu tava feliz um pouco, mas no mesmo tempo, pô, como seria se tivesse todo mundo aqui, entendeu? Então, você, tipo, eu meio que menosprezava, não menosprezava o evento, os meus concorrentes, mas a minha conquista não era tão saborosa, vamos dizer assim. Mas você saber comemorar é um processo e é uma coisa que eu deixei de fazer também. Assim, em 2016, que foi o meu melhor ano, eu fui campeão do Arena Cross, fui campeão latino-americano e no Brasileiro de Motocross eu fui vice-campeão. Então, eu fiquei amargurando o vice-campeonato do Brasileiro de Motocross, que escapou entre meus dedos na última etapa. Claro, eu cometi alguns erros ao decorrer do campeonato. Mas aquilo, eu foquei naquilo em vez de comemorar. E aí, isso é um processo. Pessoal, por favor, se inscrevam nessa bosta, por favor. E aí, isso é um processo.